Meus caros Gilberto e Jonas, já que Gilberto trouxe esse assunto dos filhos do meu avô Antônio Inácio Pereira, que é o bisavô de vocês, eu vou dar os dados que eu tenho em mão, eu estou aqui com a certidão de inventário, registro número 19.197, lá do cartório de Jiquié, cartório do registro de imóveis e hipotecas da comarca de Jiquié, Estado da Bahia, República dos Estados Unidos do Brasil, Paulo C. Pereira, oficial de Jiquié. Então temos aqui esse registro número 1997, data do registro 14 de dezembro de 1956, então tem os nomes de todos os filhos de meu avô Antônio Inácio Pereira, vamos ler aqui, vai ficar um pouco longo esse áudio, mas para fazer. Então vamos lá, vou ler para que fique bem claro para os irmãos. Filhos das primeiras núpcias. José Inácio Pereira. Naquele tempo, solteiro, lavrador, com 56 anos de idade. Era solteiro porque era casado no padre, falava solteiro. Então José Inácio Pereira, que é o tio Zé Grande. Segundo, Francisco Inácio Pereira, solteiro, lavrador, com 54 anos de idade. Terceiro, Jonas Inácio Pereira. Então o tio Jonas é o caçura do primeiro casamento. Então o primeiro casamento. José Inácio Pereira, Francisco Inácio Pereira e Jonas Inácio Pereira. Naquele tempo, o tio Jonas também consta como solteiro, 52 anos de idade, etc. Agora, filho das segundas núpcias, que é com minha avó Filipa. O primeiro casamento foi com Vitória, chamava Vitória, com minha avó Filipa. Primeiro, Manuel Inácio Pereira. Manuel Inácio Pereira, casado com Joana Francisca Campos, lavrador, residente em Iguaí, na comarca de Djalma Dutra, que hoje é Poções, tendo 47 anos de idade. Segundo, Eufrosina, Maria da Encarnação, casada com Paulino Francisco de Oliveira, com 43 anos de idade. Terceiro, José Pereira Luz, que é tio Zeca chamado, casado com Joana Maria da Luz, com 40 anos de idade. Quarto, Maria Ferreira da Encarnação, que é minha madrinha Maria, solteira, com 38 anos de idade. Quinto, Joana Ferreira Campos, solteira, com 37 anos de idade. Sexto, João Inácio Pereira, solteiro, lavrador, residente em Nova Canaã, na comarca de Jalva Dutra. Lava Canaã, até hoje. Morava lá, então. João Inácio Pereira, tio João, solteiro, lavrador, residente em Nova Canaã, na comarca de Jalva Dutra. Sétimo, Vitória Maria da Encarnação, que é minha mãe, solteira, com 30 anos de idade. Oitavo, Cecílio Inácio Pereira, casado com Josina Maria Pereira, tendo 29 anos de idade. Nono, Patrícia Maria da Encarnação, solteira, com 25 anos de idade. Digo, ele repetindo dez, Simão Inácio Pereira, solteiro, lavrador e residente em Itajibar, nos termos de Boa Nova. Décimo primeiro, Andrelina Maria da Encarnação, já falecida, representada pelos netos. Isabel Maria da Encarnação, solteira, com 23 anos de idade. Maria da Encarnação, solteira, com 22 anos de idade. E Laura Maria da Encarnação, solteira, com 21 anos de idade. Todos os herdeiros cujas residências não foram determinadas, são residentes neste município. Claro, o que não falou, que era de outro lugar, então, porque é lá do município de Siqueira. Então, conforme vemos aqui, meus queridos irmãos, nós temos, meu avô Antônio tinha, então, três filhos do primeiro casamento e onze filhos do segundo casamento. Todos foram, estão os nomes aí, tá bom assim, meus queridos Gilberto e Jonas? Estou lendo aqui do documento, que eu tenho os documentos aqui do meu avô Antônio e da minha avó Filipe. Então, tudo que eu falo, eu falo baseado nesses documentos e nas pesquisas que tenho feito. Então, está aí, minha gente, está aí.